E um congresso de ciências da religião discutiu na escola de formação de professores sobre o tráfico de pessoas. A sexta edição do congresso da Associação Nacional de Pós-Graduação em Teologia e Ciências da Religião aconteceu em Goiânia na última semana. Essa foi a primeira vez do evento no Centro-Oeste e a programação foi intensa, realizada na Escola de Formação de Professores e Humanidades da PUC-Goiás. A relação entre religião e a migração no Brasil e no mundo foi o foco central das discussões. Nós destacamos especialmente no estado de Goiás a situação dos venezuelanos, dos africanos e especialmente dos haitianos. Uma forma específica de acolhimento, estratégia de solidariedade e uma forma de mudar a compreensão de ver essas pessoas como ocupadoras dos espaços de trabalho e de outras formas. Esse tema das migrações reflete um pouco essa preocupação da gente de analisar o que é que as religiões acrescentam para o bem ou para o mal na mobilidade humana, tanto no Brasil quanto no mundo afora. Na sexta-feira, dia do encerramento do evento, a programação foi gratuita, com uma conferência aberta ao público, tendo como foco a religião e a fé na realidade do tráfico humano, com uma palestra da irmã Maria Enriqueta, da CNBB. É um tema que está aí exposto, assim como está exposto também as práticas criminosas. Então é necessário que sim a gente faça essa discussão e é de suma muito importante esse tema ter sido trazido para esse debate. Cerca de 400 pessoas passaram pelo evento e os participantes, em grande parte professores, comentam sobre a relevância dessas discussões para seus estudos e atuação profissional. Sou professora de História e eu acho fundamental que a gente pense as questões do tempo presente, que a gente de alguma maneira também ao pensá-las, pense as alternativas pelas quais a gente pode interagir com a sociedade.